Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Vamos falar hoje de grande Cherokee, pode chegar neste quarto trimestre e pode vir híbrido. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, faça um comentário, curte, pode estar ajudando a gente a trazer novos conteúdos pra vocês, beleza? A Stellan já mostrou o seu novo Compass 4XR, tem vídeo aqui no canal se vocês quiserem ver, fazendo até 50km com litro. E podendo carregar com o carregador diretamente na tomada, sendo lançado até dia 4 de abril, o link tá aqui, beleza? Vocês podem acompanhar aí. E agora outra novidade, grande Cherokee, é um carro posicionado acima do Compass e com muito requinte e luxo. Ele desembarcará aqui no Brasil no último trimestre, importado diretamente dos Estados Unidos. E a marca vai querer lançar tanto uma versão convencional a combustão e uma versão híbrida. E ainda é possível plug-in, e não é igual ao Renault Arcana, que é igual ao Corolla Cross, ele já se regenera automaticamente a partir do funcionamento do veículo. O grande Cherokee você vai precisar colocar na tomada pra fazer a sua recarga. O grande Cherokee já era pra estar aqui no Brasil, mas sofreu aí com essas faltas de semicondutores, né? Como já vem acontecendo aí com ônibus e outros veículos. Sendo assim, a prioridade virou só para o mercado norte-americano, abastecendo eles ali. Com a volta da fabricação de semicondutores, a exportação para outros lugares agora ficou viável. Vindo agora para o Brasil no último trimestre, por volta ali de outubro. A versão 4XE vai vir com a motorização 2.0. Turbo a gasolina juntamente com seu motor elétrico, sendo posicionado ali no eixo traseiro. Entregando um total aí de 380 cavalos. E 64,9 kg de força-meta. É bastante coisa aí pro veículo, pesado também. Tendo uma autonomia elétrica aí de 40 km, somente no motor eletrificado. Menor ainda do que o Compass 4XE devido ao peso do veículo. E vindo aí com um conjunto de baterias 17 kW. E segundo o teste já feito lá nos Estados Unidos, ele vai ter um rendimento aí de quilometragem por litro de gasolina. E rendendo seus mais ou menos 23,8 km por litro. No caso do grande Cherokee, já tem algumas motorizações que podem vir aqui pro Brasil. Sejam elas a 3.6 V6 de 294 cavalos e 35,5 kg de torque. Juntamente com o sistema híbrido leve de 48 volts. Ou 6.7 V8 Remi de 362 cavalos e 53,9 kg força-meta. Ambos aí vão estar vindo com motor e câmbio de marcha de 8 velocidades. E tração 4x4. Ou seja, vai ser um dos veículos mais caros aí da marca, né? E o consumidor vai poder escolher entre o V6 e quem quer uma motorização mais forte, entre o V8 Remi. Não podemos esperar, né? No preço muito baixo aí, sendo ele mais ou menos por volta aí dos 496.990 reais. Fica quase aí que um Jeep Wrangler, né? Beleza? Então é isso. Comenta aí que vocês acharam desse novo Grand Cherokee. Compartilha com seus amigos e até mais no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend